Fala de uma moça que veio do Brasil trabalhar para Portugal. Essa moça é fã de música pra cima. E foi trabalhar numa casa de fada, música pra baixo. Mas não sou. Mas, porém, noite após noite, ouvindo cantar esse fadinho gostoso, o bichinho do fado foi colar no bichinho do samba. E deu vontade de experimentar. E foi o que ela fez. Uma noite, ela subiu no palco, pegou no micro e disse. Aí, galera! Todo mundo ok? Posso cantar um fadinho pra vocês? Pode ser? Vocês me deixam? Obrigadinha. Hermínia Silva, a grande Hermínia Silva, dizia pro seu guitarrista, pro incentivar a tocar, ela dizia, anda pra cheio! Eu, garçanete da casa de fada, digo pro meu guitarrista, Luizão! Bota pra quebrar! Bota pra quebrar! Amém. Eu sou brasileira e já vem do português Cheguei e vai pra uma semana e já me viro, tô feliz Tem feijão, favasadinhas, bacalhau, chouriço assado E tá ficando pra noitinha que vai se cantar o fado E tá ficando pra noitinha que vai se cantar o fado Mãe E pra Deus que você canta, aquele chorinho delicado Eu não posso te pegar alguém com quem não sai o fado Não posso amar ninguém, não se fado Fica aqui de novo, vou chamar no Brasil Casa de fado não seria amanhecer Eu tô aqui no Brasil, casa de fado não seria amanhecer No Brasil, casa de fado não seria amanhecer O Brasil, casa de fado não seria amanhecer Eu sou brasileira e já me viro, casa de fado não seria amanhecer Eu sou brasileira e já me viro, casa de fado não seria amanhecer Eu sou brasileira e já me viro, casa de fado não seria amanhecer E vai se cantar o fado E vai se cantar o fado E quando eu escutei cantar, aquele chorinho delicado Eu sou brasileira e já me viro, casa de fado não seria amanhecer Eu sou brasileira e já me viro, casa de fado não seria amanhecer É pra no Brasil, casa de fado não seria amanhecer Eu sou brasileira e já me viro, casa de fado não seria amanhecer Eu sou brasileira e já me viro, casa de fado não seria amanhecer Obrigado.